PENÇOU EM PENDRIVE? PENÇOU EM MASTER DRIVE? SIGA-NOS MASTER DRIVE BRASIL E já todo mundo cantando assim ó Vai ver que um dia a gente se encontra Essa é a torta no nosso repertório Gabriel, o príncipe dos paredões, estourando o DG Simbó Ai, bebê Meu parceiro Gilvan, veículo Gabriel, palma sério, meu parceiro, neguinho Instalações, tamo junto, colado com o Gabriel, prensa Simbora Vai tomar cachaça Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá História do príncipe, meu filho Meu parceiro Matheus, paraíso das flores Meu parceiro Paulo Góes Carlos Solute Graciela Luxo Óticas Meu parceiro Júnior Fones Afaboy Produções Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá Repertório novo É o príncipe dos paredões Se bora Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É o príncipe, meu filho Meu parceiro Gilvan, veículos, punta e pega e junho Meu parceiro Gabriel da farmácia Zé Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Academia Pro Saúde Meu parceiro Piagri Stocksel Meu parceiro Júnior Suspensões Ndrix J.M. Paredão Firmeza e Santos Elcio é top, nego Composição de Vinícius Amaral Essa é nossa Belém do tipo Logueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroada lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroada lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Estoura o príncipe meu filho Ondeira, 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 ondeira Ondeira, 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 ondeira Ela é do tipo Logueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroada lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroada lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Estourou Gente, essa música é nossa, viu? Coroada lancha Novo sucesso, Gabriel, Príncipe dos Faredões Simbora Estoura o príncipe, meu filho É o príncipe dos faredões Atorizando repertório Tomar cachaça, roxar gostoso Beijar na boca Estoura o príncipe, meu filho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre contigo Palavras ao vento e vou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta A ferida meia aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre contigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Já era tarde implorar Já era tarde implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Estoura o príncipe meu filho Meu parceiro Gilvan Veículos Farmácia Zet Meu parceiro Gabriel Meu parceiro Bruno Moura Senhor Calava Jato Meu barbeiro Estourado J Barbershop Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu Eu e eu que esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro Perguntar o nome depois É o príncipe dos paredões Simbora Repertório top pra galera Tomar cachaça Tomar o chá gostoso Beijar na boca Em nome de Rafa Boy Produções Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro E perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro E perguntar o nome depois É o príncipe falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o príncipe falando de amor É o príncipe falando de amor Estouro príncipe meu filho Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, é o príncipe falando de amor Uou, não te quero Eu passei de um marcão estourado Você é top dele Estouro príncipe meu filho Para não falar Que solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Eu tô dizendo Se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Daqui a pouco dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver O teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando pede o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Daqui a pouco dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver O teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando pede o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando pede o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor É o príncipe dos paredões ao vivo Viu, se bora Tomar cachaça e arrochar gostoso Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo é conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tuas facas escassem procurando o pote São dois corações Desportando quem é o mais forte Desportando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que você sabe que a gente não tem moral pra viver longe De um do outro Como se tuas facas escassem procurando o pote São dois corações Desportando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo é conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas escassem procurando o pote São dois corações São dois corações Desportando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas escassem procurando o pote São dois corações Desportando quem é o mais forte História o príncipe meu filho Farmácias Edson Meu parceiro Gilvão Veigos Adel Brando Gravações Keliton Atualizações Amigos do Som da Bahia Joaquim da Mídia Eteu Atualização Corolla do Amor Alanzinho CDs Repertório meu palera Tomar cachaça O chá gostoso Pegar na boca Gabriel Príncipe Alvim Melhor repertório do Brasil O príncipe dos paradões Simbora Em nome de Rafa Boy Produções Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí coçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Meu parceiro Gilvan Veículos Arroz gostoso Que cê é top, viu Meu parceiro Gabriel Farmácia Zedson Meu parceiro Gutenberg Tamo junto colado É o príncipe meu filho Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí coçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Estouro príncipe meu filho Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina, se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina, se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Estoura o príncipe, meu filho É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina, se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina, se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Meu parceiro Tia Gris, Toque Céu Era a sua diversão, era cuidar do gado, até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só festa e curtição, balada era seu forte, sobrenome e pegação Pegue e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado e vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejado e vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou É o príncipe, meu filho, estourado dos paredões E bora Um forte abraço pra toda a galera dos paredões Tamo junto, colado com o Gabriel Príncipe Meu vaqueiro estourado, Gilvan Veigo Ao descobrir que a dovinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado e vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo E vaquejado e vaquejado ele encontrou A morininha que te enfeitiçou A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou TNT Cell de Moita Bonita Axon Divulgações IM Divulgações O Moral do Parque dos Faróis Fé na Novaes GPM Alisson Santana Juninho GPM Panelada GFM A noite passada vi você discutindo Seu namorado Seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sou falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sou falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Lucas e Júnior Lima Os morais de Itabaiana Na forte abraço Paredão Brutão Tamo junto Torato Gabriel Príncipe Meu parceiro Bruno Mouracinho Calava Jato Moura Grifes Meu parceiro Rafa Boteco Invocados Bora Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que por dentro invade amor Grito o seu nome Tento despassar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo um banho No ensaio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Eu vou ser feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Sincero amor Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Uns não sabem o que os outros pensam Vivendo a fim Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra quer gostar de você Eu tô na sua casa Eu quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude A segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra quer gostar de você Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu quero voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Luquinhas Divulgações Sergipe Fest Portal do RM Gravações Lucas CDs Procadão Oficina MB Eu, Príncipe da Cunha, Bahia Titinho Gravações Osmário Paredão Tchuru, tchu, tchu, tchu Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Ai, bebê A tomar cajás Com o melhor repertório do Brasil O Príncipe dos Paredões Simbora É Tchuru, tchu, tchu, tchu É o Príncipe Meu filho, melhor repertório do Brasil O Príncipe dos Paredões Simbora Pra tomar cachaça, viu Ela quer se envolver Tá correndo o perigo Quer sentar pros balocas Quer sentar pro pandeiro Tá louco na sarada Tá sentando o sapato E representa a menina Dando aquela sentada Ela quer se envolver Tá correndo o perigo Quer sentar pros balocas Quer sentar pros bandeiro Tá louco na sarada Tá sentando o sapato E representa a menina Dando aquela sentada Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha Que hoje eu passo Jerecade Traz a maquininha Que hoje eu passo Jerecade Traz a maquininha Que hoje eu passo Jerecade Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros balocas, quer sentar pros bandidos Tá louco na sarada, tá sentando sapato E representa a menina dando aquela sentada Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros balocas, quer sentar pros bandidos Tá louco na sarada, tá sentando E representa a menina dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentar pros amigos, quigando pros aliados Vou sentar pros amigos, quigando pros aliados Vou sentar pros amigos, quigando pros aliados E que se arraste no parceiro Rodinho do Palha O parceiro Gabriel Mota, Bruninho Menezes Catatau, Design, Galego e Cedês Vou sentar pros amigos, quigando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Oh 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 Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras, ela queria o tchaca-tchá Arrastei ela pro carro, ela me chamou de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço Pajor Eduardo Eu gosto disso, é muita dúvida Você gostoso, você gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Reboil e joda, reboil e joda, reboil e joda, reboil e joda Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras, ela queria o tchaca-tchá Arrastei ela pro carro, ela me chamou de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço No ouvido dela e beijei o seu pescoço Ô Paulinho, cê é estourado, nego Pesa o pique, cê é top, nego Seu gostoso, o mesário estourado Gostoso, gostoso Gostei da você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Reboil e joda, reboil e joda, reboil e joda, reboil e joda Reboil e joda, reboil e joda, reboil e joda, reboil e joda Paredinha Avalanche, meu parceiro, Yuri Estourado Paredinha Pantera, cor de rosa Paredinha Sinistra, Paredões, Bahia Paredão Cê tá doido, Paredão MN Minha galera de Salvador, tô chegando Alagoas, tô chegando No abraço, Paredinha Lamu, tamo junto Colato, Gabriel Príncipe Paredinha Lorde, Paredinha Destemida Paredinha